E aí galera, beleza? Como tá vocês? Tranquilo? E aí pessoal do Farmer19, tamo aqui na fazenda, vou mostrar uma coisa rápida, não vou enrolar muito Resumindo, quem tiver os mods na pasta, vai aparecer, quem não tiver eu não posso fazer nada, tá certo? Então vamos ficar nessa daí então, vocês querem, deixem nos comentários, vocês querem que eu upo o meu pack do meu save Que eu tô usando, que eu tô jogando em lives lá na Twitch, né? Pra quem quiser entrar também pra jogar e beleza Ou vocês querem só o pack de fábricas, não o que é dos veículos, só o pack das coisas utilitárias do mapa, tá? Então vocês me falam, vamos lá, começando os maquinários A balsa, isso aí já é normal Esse uniport, a gente vai começar com ele Esse trator, tá? Original do jogo, com essa bazuca aqui, é mod também Esse aqui eu vou ver se vocês querem que deixa, tá? Esses aqui, tá bom? Esse aqui é pra carregar os pallets, as coisas, vocês vão ver, vocês vão entender A John Deere com a barra de corte, aqui é o jogador aqui, o bichinho que joga a palha Esse aradão aqui da John Deere, esse trator tá lá no blog Esse trator aqui e o peso, beleza? E uma barra de corte pra milho aqui, ó É, vai descer, eu tô com preguiça Já vem uns fardos ali, né? Vem esse outro peso aqui, o lavador Bom, vem essa caminhonete com esses galões aqui já Acabei de iniciar o save, então é o jeito que vai começar aí pra vocês também E o caminhão com a caçamba E lá no fundo vocês podem ver, ó Que tem os herbicidas Herbicida não, fertilizante Tá bom? Então vamos lá Vem uma oficina aqui pra vocês Tá certo? A oficina normal Aqui, todas essas árvores são frutíferas, tá? Todas aquelas ali, ó Essa aqui não, e aquela lá não Essas do meio ali é frutíferas, tá? Fala boa com o WhatsApp Aqui é os cavalos, você já sabe, desde a V1 Aqui tem mais umas frutíferas aqui Adicionei esse silo, que é mod Então é por isso que eu tô perguntando se vocês querem Os adicionais do mapa E aqui eu coloquei uma fábrica de ração, né? Os mixer, normal E esses barracão são do próprio jogo Então aqui já tem pra ração de porco E ração de elvacas, tá bom? Beleza, a primeira parte é essa Tá certo? Então vamos aqui rapidão Correndo agora, vamos correndo, correndo Tem mais coisa Aqui dentro, ó, já tá o negócio de água Tá? Já tá ali Aí em qualquer lugar do mapa, na água Aí vocês vão carregar em qualquer lugar, tá bom? Independentemente do local Ele vai tá... Como que eu posso dizer? Ele vai tá enchendo Aqui eu já coloquei uns bichinhos aqui pra começar Aí vocês já vão começar com os porcos Resumindo, isso aqui também é mod Precisa deles na pasta mod, tá? Você já vai começar com os porcos Tá tudo tratadinho, beleza? Aí você vai seguir nessa estrada reta aqui Bem reto, bem reto a estrada Certo? E aqui é as vacas, tá bom? Já começa com um pouco de vacas aqui também Vai sair lá, vai? Sai não, ela é domesticada Então aqui Certo? As vacas já tá no jeito Vai sair aí Ó, vaca Fecha a porteira Aí vocês vão subir aqui, ó Que é pra onde é lá Pra aquela venda Lembra? A venda lá Pois é, aqui perto Do escraviar aqui Pois então Aí vocês vão seguir reto aqui Faz a curva do Ayrton Senna aqui Vambora Ponto de venda normal Que já tinha E agora eu adicionei o que aqui? O frigorífico, tá? Você vai poder vender aqui Seus porcos Tá? Seus porcos Suas vacas Descarrega aqui Tá? E aqui são As bagaceiras que ele faz Isso aí que é muita coisa Carne de porco Carne de vaca E assim por diante Beleza? Agora vamos dar um pulo aqui Que eu modifiquei algumas coisas aqui também Criamos campos dali Onde não tinha, né? No demais No mapa Eu não mexi em nada, tá? Eu adicionei algumas coisas Que eu queria pra mim jogar Então aqui tá A fábrica de energético Da Monster, tá? Aqui eu não coloquei Mas tem que colocar O negócio onde vende as frutas, tá? Porque se você não colocar Elas não Vai aparecer lá pra vocês venderem McDonald's normal Não é o melhor mapa, gente Mas é o mapa que eu jogo Que eu gosto Então assim Sei que tem muitos mapas Que tem várias fábricas Vários fazedores de mapa Mas isso não é meu interesse Meu interesse é jogar no que eu quero No que eu gosto E se vocês servir aí Arrumei os portão Aumentei eles E quando Já que você inicia com aquelas árvores lá Talvez a pessoa não entende Ou não pesquisa E já sai falando mal Eu já deixei aqui As caixas Que é pra você levar lá Com aquele baú Que eu deixei Pra sua sede Por debaixo das árvores Tá bom? Mais ou menos assim Já deixei tudo Mais ou menos no esquema Aqui já sabe como é que é Não modifiquei nada As árvores sim Tá vendo? Eu joguei as árvores Mais pra perto do muro O povo tava reclamando Que tava engarranchando demais Então tá aí Ficou mais Ficou melhor de mão O telefone Cala a boca E o resto Aquele poste Que ficava no meio Onde entrava pras vacas Também arrumei Agora as vacas O travamento das vacas Seja Wesley Se ele quiser arrumar Bem Se ele não quiser Pra mim também Não faz tanta diferença Porque o cara Que era pra jogar no mapa Mesmo Que eu fiz essa fazenda Pra ele Não tá nem aí Não tá jogando Então dane-se Né Eu não faço questão Das vacas Que eu tenho na minha fazenda Aqui minha fazenda É a outra Né Porque se eu comprar Essa terra Que chegar a comprar Eu vou meter a grade Em tudo isso aí E não vou mexer com vaca Aqui Aqui o milho morreu Né Que faz parte E o mapa é aquilo Tem sorgo Feijão Tá bom Porque não tem alagados Aqui Eu não Acho que o arroz Não seria muito bem visto Nesse mapa E seguinte Como sempre Aquele problema Do Do algodão Né Do Fardo redondo Tá dando nesse mapa aqui Então não sei se o Wesley Vai arrumar ou não Mas eu já tenho As colhedeiras Que vai colher a granel Que vai tá no pack também Se vocês quiserem Eu vou tá colocando Tá bom Deu otimizada no mapa Pra mim tá bem firme O FPS Pra alguns PC fracos É cramar Mas também gente A gente não pode fazer milagre Né Pega uns processador Que não é Pro farm 19 As placas de vídeo Que não é Pro farm 19 E aí Que é jogar no mapa Cheio de detalhes Né Tem que pegar uns outros mapas Que tem por aí Pelador Que não tem Mais leve Procura Né Porque MB Não significa nada Que o mapa é leve Porque tem uns mapas aí Que tem poucos MB E é pesado Papinóia E é isso aí Tá Espero que vocês gostem Não sei como é Que vai ser a questão do mapa Se vai ter meta Ou não Eu não tô querendo Por meta mais Né Nas minhas coisas Vou liberar só pro pessoal Que joga comigo lá na Twitch Né Meus parceiros de gravação Talvez pode ir pro blog Não sei Vai depender de vocês Né De como vocês Tá indo lá Ou rindo Entendeu Nós não vamos mais Por meta Pelo menos Na minha parte Não Só se o Wesley E o Franco Quiser colocar uma meta Ou a gente ajudar Algum parceiro Que esteja precisando Porque eu Sinceramente Eu não espero nada De Entre aspas Minhas ajudas Porque os parceiros Que tinha aí Sumiu tudo Era simplesmente Interesse em prol Crescer Ou pegar algum mapa Né O resto Sumiu tudo Não fala mais nada Outros conseguiu chegar nos mil Dois mil inscritos aí Sumiu e esqueceu Mas quando tava precisando De mods E pra converter Pra isso Pra aquilo Todo mundo lembrava Né Agora Cada um pra si Deus por todos Depois né Já foi Então Mas é isso aí Não der mais É o meu mapa Pra mim jogar Quem quiser jogar junto Pra gente Tá lá na Twitch Não tô alfinetando Ninguém aqui E não tô falando Só tô falando O que está se passando Porque tá demorando Saio vídeo no canal Porque eu tô trabalhando Bastante Tô dedicando mais A fazer live na Twitch Então aqui de vez em quando Vai sair algum vídeo Destinado Igual tem os membros Que tão entrando aí Vai sair vídeo pra vocês Só que vocês tem que falar Também o que vocês querem Né Eu não posso Eu não sei O que que os membros Querem aprender O que que os membros Estão esperando do canal O que que vocês estão esperando Do canal E aí Então eu preciso saber Dos membros Tá certo Então é isso aí galera Fiquem todos com Deus Até a próxima E foi